Bom, então nós vamos dar sequência nos comandos SQL que a gente está estudando. Nós vamos estudar algumas funções que eu vou mostrar para vocês aqui. Uma delas é uma função de somar, deixa eu ver aqui onde estão essas funções no manual, deixa eu ver se eu acho elas aqui, 407, 407. Página 407, deixa eu pegar aqui no sumário que vai ser mais fácil, 407 deve estar por aqui, cadê, cadê, cadê? Esse PDF aqui não tem os links. Aqui, essas funções aqui que eu quero mostrar, sum, max, min, avg, std. Distinct. Ah, beleza, eu vou mostrar lá, depois a gente acha aqui, opa, voltou, achei. Ok, aqui a função sum e a função, aqui ela, aqui, retorna a soma, note que se o conjunto de retorno não possui registro, ele retorna nu. Então, a função de somar. Então, vamos lá, vamos fazer um teste prático aqui para a gente entender esses comandos. Eu tenho aqui a tabela de clientes. Eu vou usar, para esse exemplo, eu vou usar a tabela de cidades. Vai fazer mais sentido. Na tabela de cidades, eu tenho a população. Certo? Então, está aqui o Beraba, 280 mil, o Araxá, 80 mil, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, então, a tabela de cidades. E aqui, se eu mostro a coluna população, quando eu processar esse comando, o resultado é esse. Está aqui a população de todas as cidades. Se eu fizer usar a função sum, essa função, ela vai fazer o seguinte, ela faz o somatório desses valores. Consequentemente, no resultado, eu não vou ter mais uma matriz 1 por 13. Aqui apareceu 13, porque eu tenho 13 cidades cadastradas. Então, o que vem aqui, é o valor que está na coluna população de cada uma das cidades que eu tenho. Por isso que vem uma matriz 1 por 13. Se eu fizer o somatório, eu vou ter uma matriz 1 por 1. Tá? Por quê? Porque é simplesmente o somatório da população de todas aquelas cidades cadastradas lá. Então, olha só o resultado, 3.689.321. Se você quiser conferir, você pode pegar uma calculadora e fazer o somatório para ver se bate. Certo? Então, beleza. Então, o que a função sum faz? Ela soma o conteúdo desta coluna, desta tabela e te dá o somatório. Certo? Eu vou até colocar assim, ó. Só para facilitar aqui. Quando eu quiser executar, põe o comentário. Pronto. Então, está aí. Somatório, 3.689.000 quebrados. Beleza. Mas, além da função para somar, eu tenho outras funções. Como, por exemplo, a função min. Essas funções, você pode executar quantas você quiser. Aqui eu estou querendo saber qual que é a soma da população. Ah, antes de mostrar isso aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa. Veja o seguinte. Eu coloquei from cidades e não especifiquei nenhum critério. Se eu não especifiquei nenhum critério, ele considerou todas as cidades. Se eu quero, por exemplo, colocar um critério, como, por exemplo, estado igual a mg, eu vou ter o seguinte. É... Where... estado... igual... mg. Significa o quê? que essa condição vai filtrar apenas as cidades que têm a coluna estado igual a mg, que são essas que eu selecionei. Consequentemente, ele vai somar a população só destas cinco cidades. Vai somar 280, 530, 80, 15, mais 5,800. Então, o resultado agora passa a 910.800. Ou seja, é o somatório da coluna população, da tabela cidades, apenas das linhas onde a coluna estado é igual a mg. Tudo bem? Legal. Beleza. Dito isso, vou mostrar outras possibilidades para vocês. Eu vou colocar comentário aqui. Vou deixar sem essa cláusula. Por enquanto, vai considerar todas as cidades. Então, além de somatório, eu tenho outras possibilidades. A função min... Isso aqui é muito parecido com Excel, gente. Quem gosta muito de Excel e conhece essas funções lá, lá também tem essas funcionalidades, tá? Eu posso querer saber qual que é o mínimo. Quando eu põe min população, eu estou querendo saber o seguinte. Qual que é o menor valor da coluna população da tabela cidades? De todas. Aqui, por enquanto, vai ser de todas. Então, ele vai mostrar o somatório e vai mostrar o menor valor também. Vamos testar. Lembra do somatório? 3.689.000. Agora, de todas as cidades cadastradas, aqui tem a população menor, tem 5.800. Vamos ver se confere? Aqui, ela, ó. 5.800. Então, o menor valor aqui é 5.800. Do mesmo jeito que eu tenho o menor, eu também tenho o maior, que é max. Eu estou colocando todas as funções aqui, mas na hora você vai usar aquela que for necessária para resolver o problema do exercício ou do sistema que você estiver desenvolvendo. Olha lá. Max população 1.200.000. Se a gente for conferir, realmente, o maior é 1.200.000. E se, além desses três valores, o mínimo máximo do total, eu vou colocar o R e dar o mínimo máximo de uma região só. Exatamente. Se eu liberar aqui, ó. Se eu considerar novamente que eu quero só do estado igual a MG. Veja lá. O somatório, lembra que a gente tinha feito? 910.000. A menor população que tem sigla, o estado igual a MG, o menor é 5.800. Vamos conferir? De todos que tem MG aqui, ó. O menor é o... Esse aqui, que é 5.800. Correto? E o maior, MG, é 530. Que é esse aqui. É a maior população, quando o estado é igual a MG, é 530. Certo? Então, vamos continuar. Vou comentar isso aqui novamente. Vamos considerar novamente todas as cidades, tá? Então, é soma, menor valor, maior valor. Tem mais itens. Outro item legal é a média. Posso colocar aqui, ó. A média é a VG. Então, vamos ver a média agora. Então, se eu pegar, somar a população de todas as cidades e dividir pela quantidade de cidades, isso é a média, certo? Então, se você somar tudo isso aqui e dividir, são quantas? 10 ou 13 cidades, né? Você vai ter uma média de 283.793,9231. Então, você consegue calcular a média também. Outro que você consegue calcular aqui é o desvio padrão. Quem já estudou desvio padrão na estatística aí? Então, também tem a função que calcula o desvio padrão. Então, tá aí o desvio padrão, 378.107 e uns quebrados, ok? O desvio padrão aqui é menos usado, mas é bom você saber que existe. Um outro item que é bem interessante aqui, que a gente usa muito, vou quebrar aqui pra linha de baixo, tá? É a quantidade, essa aqui eu acho que eu já até mostrei pra vocês. Só que na hora de contar a quantidade de cidades que tem, eu já falei pra vocês que eu tenho o hábito de usar a chave primária. Porque a chave primária, ela nunca vai ser nulo, tá? Ela sempre vai ter uma informação. E eu vou mostrar isso aqui e mostrar pra vocês a diferença. Então, se eu colocar aqui da cidade, é código a chave primária? É, né? Então, olha lá, quantas count código? Quantos códigos diferentes de nulo tem na tabela cidades? Ele tá falando 13. Isso corresponde exatamente à quantidade de cidades que eu tenho aqui, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar fazer uma alteração aqui pra que eu consiga alterar esses dados. Porque eu quero, por exemplo, pegar aqui uma área e colocar o valor nulo. Só que como esse usuário aqui não tem permissão, eu vou liberar a permissão pra ele ali.